Música Boa noite, começa agora o debate RedeTV Folha de São Paulo do segundo turno da eleição presidencial. Estão presentes Dilma Rousseff do PT e José Serra do PSTB. A logística do Brasil, ou seja, o transporte no Brasil, só como uma questão rodoviária, porque caso contrário a gente não resolve o problema. No que se refere à segurança, candidato, eu quero dizer para o senhor que eu tenho um compromisso. Agora, no que se refere à saúde, eu consolidarei o SUS. Vocês acumularam recordes negativos. No que se refere aos professores, eu queria perguntar como o estado mais rico da federação, no que se refere à educação, tem um desempenho tão acanhado. Não merece ser tratado assim, candidato Serra. No que se refere ao IDEB, candidato, cresce a 7,5%. Agora, no que se refere à saúde, aliás, eu queria destacar que no que se refere ao cuidado com as crianças e adolescentes com deficiência, nós adotamos uma política muito forte no que se refere à educação inclusiva. O meu compromisso, candidato Serra, no que se refere à reabilitação é nacionalizar, ou seja, levar todo o território nacional no que se refere, 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 no que se refere. Eu quero dizer que eu farei um governo voltado para a pessoa humana, sobretudo para a pessoa humana, que será respeitada, jovens, idosos, crianças, deficientes.